Fala meu irmão, Wesley Silva falando com você mais uma vez e eu vim falar sobre algo muito interessante. Se você toca em Ministério de Louvor, você jamais pode pular esse vídeo, fica ligado aí. Antes, se inscreva no canal, aproveita, toca no sininho para poder receber todas as dicas que eu vou dar daqui para frente para você ir evoluindo e eu poder te ajudar aí. Então não esquece, se inscreva, toca no sininho. Tem duas coisas importantíssimas que quem toca bateria em Ministério de Louvor jamais pode deixar de saber. Não pode, cara. Você precisa saber para poder ser um bom baterista em Ministério de Louvor. E às vezes a gente acha que para tocar bem, você pensa, cara, eu quero tocar bem bateria. O que você vai fazer? Vai para uma aula de bateria. É a lógica para você conseguir tocar bem o instrumento. Mas não significa que se você tocar bem o instrumento, significa que você vai ser um bom baterista de Ministério de Louvor. Eu conto uma história que a gente pode, por exemplo, construir um hospital aqui na esquina. O governo veio, construiu, ficou lindaço. Ó, com bem pintado, a estrutura nova, tem médicos, tem equipamento, tem medicamentos. Tem tudo para esse hospital funcionar super bem. Ele só tem um problema. Ele não atende os doentes. Aí você me diz, Wesley, então para que ter esse hospital aí se o propósito dele não está sendo velado, não está sendo cumprido? Pois é, o hospital pode ser top, mas se não cumpre a sua função, ele se torna inútil. Você pode ser um baterista top, mas se não estiver cumprindo a sua função, você já perde a utilidade. Então a utilidade não está apenas na técnica ou no saber tocar bem, né? Mas sim, em muitas outras coisas, eu quero falar sobre duas dessas coisas que são indispensáveis para bateristas. Fica até no final. E se você quiser saber mais sobre bateria dentro do Ministério de Louvor, está aí o meu curso Bateria no Ministério de Louvor completasso. O curso mais completo da internet para bateristas que tocam em igreja. Depois você vai lá no link da descrição. Depois, assista aqui primeiro para aprender. Depois você vai lá no link da descrição que eu te ajudo no que precisar. Duas coisas interessantes. A primeira é que o Ministério de Música começou a surgir no primeiro templo, ainda quando não existia esse templo. Lá na Bíblia, a primeira crônica fala da relação dos músicos. E uma coisa interessante é que Davi estava para construir um templo, mas Deus não deixou por causa que suas mãos eram manchadas de sangue de muitas guerras e falou que o filho dele ia construir esse templo. Mas Davi deixou tudo organizado. E uma das coisas que deixou organizado foi os músicos, canções. No torno dos músicos já ficou tudo certo. E uma coisa interessante que era exigido para se tocar ali naquele templo era ter habilidade com o instrumento. Inclusive, para quem não tinha tanta habilidade, foi levantado o Kenanias, que era o mais entendido de todos, que iam ajudar as outras pessoas a tocar bem dentro do templo. Então, uma coisa interessantíssima é ter habilidade para tocar o seu instrumento. Outra coisa, tem isso em outros versículos, tocar bem e com arte ao Senhor. Podemos citar tantas outras coisas que incentivam quem está tocando a tocar bem para o Senhor. Outra coisa muito interessante era a santificação. Uma coisa para se tocar no primeiro templo, desde lá na Bíblia, era a santificação. Foi levantado um tempo de santificação. E isso porque houve uma rotura, segundo o rei Davi, houve uma rotura entre Deus e eles. Pelo fato daquela famosa história de carregar a arca em cima dos bois enquanto Acã foi botar a mão e morreu ali porque botou a mão na arca e não podia tocar na arca. E o rei Davi considerava isso uma rotura, uma ruptura entre Deus e eles. Eles falavam, não, não podemos adorar o Senhor e entrar no templo e fazer o que tem que ser feito com esse espaçamento entre nós e Deus. Então, nós temos que gerar a santificação. E gerou um tempo de santificação. E uma coisa que fica muito clara para os músicos tocarem desde o primeiro templo é habilidade com o instrumento, no que vai fazer para tocar com a arte ao Senhor e a santificação. E isso é coisas que nós citamos na Bíblia, né? Sendo que a música veio andando no decorrer dos anos, né? A bateria começou a entrar na igreja evangélica no Brasil cerca da década de 70 para 80, mas para ritmar o órgão, também violão. Ou seja, para ritmar coral, tinha muito coral em igrejas tradicionais. Sendo que, pulando há muitos anos, eu estou pulando muito a história, tá? Só para ter um entendimento. Dos anos 2000 e pouco para frente, a bateria começou a ter uma outra função, de editar dinâmica. Um exemplo, se a gente está tocando... É... O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o meu Senhor. Então, essa música fala que o universo está chorando, o sol se apagou, ali estava morto o Senhor do cara, e o cara empolgadão a som dos tambores, né? É uma coisa incoerente. Você fala, cara, o universo chorando, o sol se apagou, e o baterista empolgadaço ao som dos tambores. Então, a gente começa a ver que, nos tempos atuais, é... É preciso saber a letra da música. Até porque o baterista edita a dinâmica. Se a pessoa que está cantando, está ministrando o louvor com o microfone na mão, ela quer que a banda cresça, ela não olha para o baixista, ela não olha para o guitarrista, não. Ela olha para o baterista. E se o baterista vier chamando, a banda cresce. Se não, a banda pode ficar forçando para ir, e se o baterista ficar segurando, não adianta. A dinâmica vai ficar embaixo. Quem dita a dinâmica é, atualmente, nos tempos atuais, não no princípio, nos tempos atuais, é o baterista. Então, o baterista precisa saber a letra da música. Eu não digo decorar a letra, mas saber o que cada parte diz, para poder chamar na hora certa. Você não vai, por exemplo, tocar empolgadão na hora que fala que o universo está chorando, o sol se apagou, ele estava morto, seu senhor. Como você também não vai tocar desanimado, quando cantar, a terra estremeceu, você ficou que se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Não vai. Você precisa editar a dinâmica conforme a letra da música. Nós estamos ali, principalmente, para reforçar a letra da música, assim como no filme, a trilha sonora reforça aquela cena. E o mais responsável pela dinâmica, nos tempos atuais, dentro de Louvor de Igreja, é o baterista. Então, o baterista precisa saber a letra mais até do que os outros músicos, porque ele vai chamar a banda. Se o baterista vier, a banda vem. Se não ficar amarrando, a banda pode tentar ir, mas a dinâmica foi toda embaixo. A dinâmica atualmente é do baterista. Então, essas coisas são importantíssimas para poder funcionar bem no tempo atual. Primeiro, o que carrega desde o tempos bíblico até agora, que era a habilidade, o instrumento e santificação. E nos tempos atuais, saber sobre dinâmica, você entender que o baterista carrega a dinâmica, e saber que você tem que entender a letra da música para chamar na hora certa, para aquela mensagem chegar bem no coração de quem está ouvindo e do próximo, e também incentivá-lo a adorar a Deus junto com você. Repito, quer saber mais sobre esse assunto, que é fenomenal, que é importantíssimo, não só esse, mas esses aqui, mas todos os outros assuntos que você precisa saber para poder tocar com excelência dentro da igreja, não só da parte espiritualmente falando, como da parte prática. tem mais de quase 200 aulas dentro do curso Bateria no Ministério de Louvor, onde a gente aprende tudo, desde Coríndio, Fogo, Hino da Arpa, Hino do Cantor Cristão, Viradas, Gospel Shop, Clique, Sample, Loop, V.S., tudo, desde os tempos antigos até os tempos atuais, o que mudou, o que a gente precisa saber mais para poder tocar bem. Então, toca aí no link da descrição, aproveita que está com descontaço, que eu puder te ajudar, vamos nessa. Fique ciente disso, dessas coisas, para você ter essas informações e tocar muito bem. É isso. Vamos lá. Grande abraço.